Essa é a cara de alguém que viajou 10 horas ontem, numa estradinha lotada de coisa, com uma gata louca miando. Oi gente, aqui é a Ana, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô exausta, dá pra ver pelas minhas olheiras? É, eu tô só o pó da rabiola, eu cheguei ontem, era meia noite e meia aqui em Fernandópolis, que é agora a cidade em que eu estou morando, interiorzão de São Paulo. Nossa, misturei o sotaque do Paraná agora com o de São Paulo, mas tudo bem, tudo bem. Primeiro de tudo, no caminho aqui pra Fernandópolis, eu sei que isso não é saudável, mas eu terminei um livro dentro do carro, que é Dash Lily, é o caderninho de desafio de Dash Lily, e eu vou fazer uma postagem no Instagram sobre ele, então... Eu achei um livro bem basic, assim, sabe? Eu gostei muito da narração, eu gostei muito do ritmo da história, mas tiveram algumas coisas que não me agradaram, e eu acho que eu vou deixar isso bem claro no post, então se ele já saiu, eu vou deixar ele linkado pra você conferir o que eu achei. Enfim, terminei Dash Lily, e aí, agora que vem o momento de pagar a minha língua. Eu acho que faz uns... uns 3, 4 vídeos atrás, eu postei uma tag que chama tag anti-TBR. São livros que você não quer ler. E não é a primeira vez que eu falo que eu não vou ler esse livro aqui no canal. Na verdade, esse livro é o único, é o livro mais conhecido aqui no canal, pelo menos que eu consigo lembrar, que eu realmente falo, eu não vou ler. E o que eu tô fazendo? Tô lendo. Mas assim, em minha defesa, é porque vai ter adaptação, então eu quero ter essa bagagenzinha pra poder comparar depois. Eu tô lendo A Rainha Vermelha. Como é que eu garanto alguma credibilidade pra minha palavra quando eu fico voltando atrás a cada 5 minutos, sabe? Tipo, do que eu vou e não vou ler, mas tudo bem. E, incrivelmente, eu tô gostando. Mas assim, eu tenho muitas considerações até o momento. Mas eu tô adorando a escrita da Victoria Eviart. É o primeiro contato que eu tenho com a autora, eu não li Destruidor de Mundos ainda. Mas eu tô curtindo muito a história, eu tô em 20%. E eu já sei, antes que vocês venham me falar nos comentários, eu já sei que o primeiro livro é o único livro bom dessa série. Então, eu vou ficar nele, dependendo do plot, porque eu sei que tem um plotzinho ali no final. Inclusive, agora que eu sou formada, eu tenho um pouco de propriedade pra falar. Em 20%, você já saca a capa e o nome do livro. Então, assim, isso... eu não sei se isso é um pouco decepcionante ou não. Mas já tô falando muito, já tô em 20%, tô gostando muito. Quero terminar ele logo, não sei quando, porque eu tenho que arrumar todo o meu quarto aqui. Mas em breve eu vou estar terminando ele. E eu venho atualizar vocês disso, porque... É um livrozinho que todo mundo indica pra ler, senhor amado. Teve esse desconto... Teve esse cupom de 20% de desconto em 3... Nossa, essa faca tá péssima. A cada 3 livros, era desconto progressivo na sub. E aí, eu aproveitei ele, porque... Alguns livros que eu tava querendo são conhecidos por serem bem caros. E nesse caso, eles ficaram um pouco mais baratos. Então, aproveitei, porque é raro entrarem em promoção. Então, primeiro de tudo... Livro número 7, de Outlander. Deixa eu colocar aqui. Ele ainda não tem a capa da série, porque até então, se não me engano, foram só 6 temporadas da série que foram lançadas. Então, esse aqui não tem a capa da série, infelizmente. Só espero que a Arqueiro lance jackets para os livros. Então, por Deus, o tamanho disso aqui. Eu tô me segurando muito pra não ler a parte de trás aqui, que tem um resuminho. Porque eu tô no segundo ainda. E esse é o sétimo. Olha o tamanho desse tijolo. E, gente, você tem que entender que a diagramação dos livros de Outlander é simplesmente minúscula. As folhas... Olha isso aqui. Folha de bíblia. Então, assim, ele parece ter esse tanto de páginas. Parece, sei lá, vamos dizer aqui, vai umas 600, 700 páginas. Mas, na verdade, ele tem... Cuidado pra eu pegar spoiler. 904 páginas. Então, assim, tem que ter um pouco de saúde. O próximo, então, é o livro 8, que ele é... Nossa, ele é incrivelmente menor. Ele parece mais o... Ele tem um tamanho parecido com o do segundo, acredito. E quase que eu vi spoiler. Não posso nem olhar. Eu gosto muito... Uma coisa, assim, como eu falei, a coisa negativa pra mim dessa diagramação é que ela é muito pequena. E as páginas são muito finas. Mas a qualidade do material do livro em geral é muito boa. Porque, como são grandes, as bombadas não quebram. Então, glória a Deus por isso. Eu gosto muito desse estilo de livro da Arqueira. Porque eles realmente são bem maleáveis e não amassam. Enfim, é isso. O próximo é por influência da Cleita. E eu não achei que esse livro era tão grande e tão bonito. Mas, Cleita... Esse é pra você. Eu vou ler, vou dar um jeito. Não sei quando que isso vai acontecer. Inclusive, quem quiser ler comigo aí, se toparem um negócio mais clássico. Dá pra gente pensar em um clube do livro, alguma coisa assim. Mas, basicamente, eu vou ler. Ana Carienina. Eu sempre confundo o jeito de falar esse nome. Carienina, tá certo. Do Tolstói. E livro Campadura. Ele sempre tá em torno de 60 reais na Submarino e na Amazon. Então, esse desconto ajudou bastante. E por isso que eu falo. Uma coisa... Inclusive, uma dica. Sempre que eu vou comprar livro em lugares que eu não tenho Prime, por exemplo, eu tenho Amazon Prime, mas eu não tenho o Submarino Prime. Então, eu sempre comparo os preços pra ver se eles vão... Com o frete, se vai ficar um valor parecido. E, milagrosamente, os valores estavam iguais. Na Amazon e na Submarino. Então, o cupom de desconto foi positivo nesse sentido. Então, sempre compara preço. Porque, às vezes, o site acaba por aumentar o valor do livro durante alguma promoção. Alguma coisa assim. Então, fica a dica aí. Nossa, mas, gente, que capa... Assim... Eu adorei esse cinza. Eu achei muito bonita essa capa. Muito bonita mesmo. Eu tava meio suspeita, mas... Curti muito. Ele tem algum tipo de ilustração? Acho que não. A diagramação é pequena. Mas é bem tranquila até. Tem uma margem boa. As páginas são um pouquinho mais grossas. Não tem ilustração, não tem nada. É basicão. Gente... Então, tá bom. E, por último, mas não é mais importante. Esse aqui eu tô muito feliz de ter comprado. É uma realização pessoal. Porque eu nunca tive um livro dessa editora. E é o primeiro livro desse que eu vou ler. Que eu vou ter, em geral. Que é... Leve-me com você. Da Catherine Ryan Hyde. Ele foi publicado aqui pela Darkside. E é o meu primeiro livro dessa editora. E eu tô muito feliz. Porque eu acho que eles têm uma qualidade muito boa de livro. Eu não contava deles antes. Porque, inicialmente, a editora publicava mais coisas de suspense e terror. E eu não me identifico muito com o gênero. Eu tenho um pouco de medo de ler livros desse gênero, pra ser bem honesta. Então, agora que eles não lançam... Não se limitam só, né? A coisas mais de terror e suspense. Eu aproveitei. Inclusive, eu quero comprar a Dance of Thieves em português. Aquelas edições estão perfeitas. Gente, esse livro... Esse livro é lindo. Capadura. Nossa, que agonia que eu fui ouvir isso. Parece quando você tá abrindo bíblia nova e ela faz isso. Mas não tá fazendo mais, menos mal. Ele vem com a fitinha de marcador. De agravação boa também. E eu tô bem curiosa. Eu sei que o Vitor gosta muito desse livro. Eu não sei do que se trata, só sei que não é de terror. Então, pra mim, já é mais que o suficiente. E, por último, mais ou menos importante, a outra parte da brincadeira. A outra parte do surto. Cadê minha faca? Detalhe que isso aqui não é nem... Isso aqui não é nem da promoção do Prime Day. Eu não sei o que eu vou fazer quando o dia do Prime Day chegar. Mas tudo bem. A gente abstrai. Então, livro 6, de Outlander. Esse aqui também não tem capa da série. Porque eu acho que eles terminaram agora de gravar a sexta temporada. Então, nossa, agora que eu percebi. Eu não devia ter tirado do plástico. Vai ficar tudo amarelo. Não, que burra. Vou deixar no plástico. Livro 6, de Outlander. Livro 4, de Outlander. Porque até então eu tinha até o 3. Esse aqui também é relativamente menor em comparação com os outros. E, por último... A Cruz de Fogo. Livro 5, de Outlander. Esse aqui veio com a sobrecapa. Porque já tem a quinta temporada na Netflix. Então, eles lançaram com essa capa nova. Por cima da antiga. Eu tô comprando esse monte de calhamaço. Mas, honestamente, eu vou demorar muito pra ler eles. Eu vou ver se eu entro no clube da Kabuki que ela tá fazendo. Porque eles não tão lendo com uma velocidade muito grande. Eles tão lendo bem aos poucos, assim. Então, eu vou ver. Ou eu vou combinar também com a Cleita da gente bem devagar. Porque, assim, esses livros são gigantescos. Então, é isso. Esse foi o unboxing. Eu tenho... Eu tenho tudo isso de livro pra arrumar. É uma extensão. Eu tenho tudo isso de livro pra arrumar. E eu não faço ideia de como que eu vou organizar tudo isso nessa comodazinha. Help! Oi, gente. Hoje é quarta. Eu não gravei mais ontem. Porque eu já tava mortinha. Já não tinha saúde pra pegar na câmera. Mas, eu entreguei as coisas do trabalho. E eu também arrumei a minha estante. Estante novamente. Porque, até então, eu ainda preciso comprar uma. E, assim, bem honestamente, eu não sei... Eu não sei como que eu enfiava tanto livro na minha outra casa. Porque o móvel que eu tô usando pra colocar os livros, ele é um pouco maior do que a minha escrivaninha. Que era o meu antigo local de guardar livro. E, assim, eu acho que se eu mostrar... Eu vou... Obrigada, computador. Eu acho que se eu mostrar, vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo que tem... Três... Degraus... De livros. Mas, então, aqui são os lidos. Essas duas pilhas aqui são os lidos. Aí, aqui são outros que não couberam. Essa daqui é minha tibiar. Como vocês já sabem, se você viu meu vídeo. E, aqui são todos os outros livros que eu ainda não li. Socorro. E eu ainda tô chocada com o tamanho dos livros de Outlander. Eu tô muito preocupada. E eu tô muito triste também. Porque esse aqui, ele veio com um corte aqui na lateral. Eu não sei se... Não sei se dá pra ver, mas ele veio com um corte. E eu espero que ele não desgrude da lombada, é isso? Porque eu não quero ter que passar durex, né? Não quero ter que ficar remendando o livro. Mas... Gente, pelo amor de Deus. O tamanho... Disso aqui. Eu vou demorar um ano inteiro pra ler esse livro. Eu tô até vendo. Enfim, ainda tem bastante coisa pra desempacotar. Pelo menos os livros já foram. Acho que eu nem comentei aqui, mas... O meu livro 5 de Game of Thrones molhou. Mas não borrou... O texto nem nada. Ele só ficou aquele onduladinho, úmido, sabe? E aí eu deixei ele embaixo de vários livros. E aí empilhei um monte de livro em cima pra ver se ele fica reto de novo. Mas de... Assim, de todos os livros que eu trouxe, esse foi o único que sofreu algum estrago. Então, se a gente levar em conta toda a porcentagem, eu acho que tá ótimo. Tá, assim... Lindo. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Hoje é quinta, graças a Deus. É... E eu percebi que eu não tenho falado muita coisa aqui nesse vlog, né? Então... O que que eu vou atualizar vocês? Hoje eu vou no mercado. Não sei se seria interessante compartilhar esse tipo de coisa. É... E eu também tô pesquisando preços de escrivaninha e tal, porque... Trabalhar sentada na cama é uma aposta. Eu não sei se nesse vlog eu vou conseguir concluir algum livro. Eu acho que é a primeira vez que eu realmente fico empacada nas minhas leituras, vamos dizer assim. Não quer dizer que eu não tô gostando delas. É... Eu tô lendo os tais de almas perdidas e eu tô... Deixa eu ver, inclusive, até que página eu parei ontem. Pra eu atualizar o meu Scooby. É... Eu parei na página 103. E... Eu tô curtindo a leitura, só que... Parece que eu leio, leio, leio e não leio nada. Em todos os livros. Acho que é porque eu costumava ficar horas lendo, né? E agora eu tô podendo ter, tipo... Uma, duas horas pra ler só. Então eu queria poder ter mais. É... Mas tudo bem, não tem problema. A gente tem que se adaptar com o que a gente tem. E... O que mais que eu ia falar que eu esqueci? Eu já sei o que eu vou trazer pra esse vlog. Eu vou comprar... É... Fita durex. Porque eu preciso passar nas pontinhas dos meus livros paperback e nos hardcovers. Então vocês vão me acompanhar nesse processo. E... Vai ter tutorial de como deixar os livros um pouquinho mais resistentes. Principalmente os paperbacks que não são, né... Os livros mais resistentes do planeta. Então... Vem aí. Não sei que dia que eu vou fazer isso. Mas vai estar nesse vlog. Eu prometo. Eu fiz um teste. Só pra garantir que não ia dar ruim. E fiz no... Na capa de Outlander. Que é uma jacket que veio com... Acho que com o livro 5. Livro 5. Assim... Não é a coisa mais bonita do mundo de se ver numa jacket, né? Porque fica brilhante. Mas no quesito proteção, funciona. Não... Não rasga. Não fica amassado. Então assim... Sucesso. E agora eu vou fazer na parte de baixo. E em todos esses outros livros aqui. Que lindo. E aí... Se liga... Oh, bolsta. E aí, ele fica assim, infinitamente mais protegido aqui nos cantinhos. Não sei se dá pra ver, mas aqui nos cantinhos ele fica mais protegido. E aqui embaixo, pra gente guardar na estante, né, ele fica raspado e agora não vai ficar. Então, pra mim, é uma solução que não é das mais bonitas, como eu falei, mas dá pro gasto, serve e mantém os meus livros bonitinhos por mais tempo. Pelo menos as jackets. Eu ainda tô aqui. E eu ainda não terminei. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze livros ainda. E ainda tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu achei que isso ia ser um trabalhinho de meia hora. E tá demorando mais do que eu esperava. Mas eu não vou deixar pra amanhã, porque eu quero já acabar a última vez, já arrumar a minha estante, já. E... Tamo aí, né? Ela é tão bela. Olha pra ela. Ramona. 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 Eu não ia trazer esse tipo de coisa pra cá, eu não ia trazer isso em vlog, mas assim... Eu tô atualmente, eu passei a tarde inteira a Lentranha Vermelha, e eu tô atualmente na página 228. E acabou de acontecer um beijo aqui, que eu não tava esperando. Eu não sei o que, o que, o que, o que, achar disso. Porque eu não vejo o nome dessa pessoa na tela e quando o assunto é Rainha Vermelha. Eu vejo o nome de uma outra pessoa. Eu não sei o que dizer. Ai, minha mão tá manchada, assim, parece que eu matei um homem. Matei um homem. É, mas... É tonalizante, porque eu tonalizei meu cabelo. Então parece que eu fiquei com o dia inteiro com a mão na terra, mas... Juro, é tonalizante. Tá, eu preciso de um momento. Que é o clima entre eles dois. Eles não vão de moto, sabe? Eu não sei se é certo eu shipar eles dois. E, tipo assim, eu gosto desse outro personagem ali. Não desse que beijou ela, mas do outro. Eu gosto dele. Só que até agora não teve a faísquinha igual teve entre esses outros dois que beijaram. Eu não sei o que dizer. Eu não sei. É uma da manhã. E eu terminei Rainha Vermelha no Meet com os amigos aqui do Booktube. Então eles viram em primeira mão minha reação. Mas vamos lá. Eu tô descaralhada. Acho que é pra falar da maneira mais exata possível. Porque eu achei que eu tava certa em odiar uma pessoa. Porque eu comecei gostando de uma pessoa. Aí eu passei a odiar essa pessoa. E depois eu descobri que essa pessoa era um mocinho. Então, assim, o meu tombo foi muito grande. Foi muito grande. Assim, esse plot, ele é um pouco reciclado. Eu já vi esse mesmo plot em outros livros. E como esse livro, ele é uma farofa de várias fantasias que eu já li. Eu não vou dizer que eu esperava, porque eu não esperava. Mas não é uma coisa inovadora, sabe? Eu já tinha visto isso antes. Mas, apesar de tudo, é uma fantasia muito legal. É um livro muito gostoso de ler. O ritmo dele é muito bom. Vou ver se trago uma resenha. Mas eu já não vou continuar com a série. Foi só pra realmente desencargo de consciência. Pra eu ter uma noção também porque vai lançar a série. Tanto que eu já fui falar com o Paulo Meda. Então, eu falei, olha, me passa tudo o que acontece nos outros livros. Porque eu realmente não tenho vontade de ler. E ele me passou. E eu surtei, basicamente. Então, eu dei 4 estrelas justamente pela escrita dela. Que eu achei muito fluida. Uma fantasia em primeira pessoa. Excepcionalmente, assim, muito fluida. Pelo plot do final e pelo epílogo também. Porque ele tem um gancho gigantesco pro segundo. Mas, como eu falei, eu acho que eu vou falar mais dele no vídeo de leituras do mês. Porque eu acho que eu não vou fazer resenha pra detalhar tudo que eu achei, não. Talvez. Talvez quando lançar. Não sei. Me conta se você quer que eu faça uma resenha desse livro aqui com tudo que eu achei. Ou só se eu faço um resumão no vídeo de leituras do mês. Eu espero que vocês cheguem até essa parte desse vídeo pra poder me falarem o que vocês acham. Mas, ainda assim, foi uma boa leitura. Tirei esse livro da lista, vamos dizer assim. Tô com vários outros pra ler ainda. Sim. A Rainha Vermelha estava na minha tibiar? Não. Então, eu tô lendo pra minha tibiar. Agora, inclusive. Eu tô meio preocupada porque os livros são meio grandes. Mas, tudo bem. Eu vou finalizar esse vídeo. Um domingo à noite é uma da manhã. Na verdade, segunda já, né? Porque já é meia-noite. Uma da manhã. Agora é meia-noite e quarenta e dois. Então, né? Já estamos na segunda-feira. Então, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Talvez eu consiga editar ele durante a semana. Não prometo nada. Mas... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo e me conta se você já leu Rainha Vermelha ou não. E o que você achou. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um beijo pra vocês.